Bem-vindos a mais uma atividade do curso de férias do Jardim Botânico. Hoje nós vamos aprender a dobradura da lagarta. Esses são os materiais que você vai precisar. Música Preparados? Vamos começar? Música Pegue o seu retângulo de 16 por 6 centímetros e dobre ao meio. Música Essa será a nossa folha. Desenhe a metade da folha da lagarta. Música Dobre ao meio e em seguida faça as dobras em zigue-zague. Música Isso vai dar forma a nossa folha. Música Música Folha pronta. Música Agora vamos fazer a lagarta. Para isso, pegue seu papel de seda. Música Enrole o papel de seda na carga da caneta. Música E passe a cola na borda e espere secar. Música Música Agora enrugue o seu tubo de papel de seda com o auxílio da carga da caneta. Música Vai ficar igual uma sanfoninha. Música Música E vamos pintar a lagarta com a caneta hidrográfica. Música Vamos fazer a cabeça e pintinhas paralelas. Música Música Agora vamos fazer a base para a lagarta. Música Música Pegue o seu retângulo de 3,5 por 5 centímetros. Música Música E enrole o papel formando um tubo mais largo do que a carga da caneta. Música Agora é só colar com a fita adesiva. Música Agora pegue este tubo e cole no centro da folha e espere secar. Música Música Pegue o seu triângulo de papel e faça um tubo mais fino que o anterior. Comece enrolando pela ponta, isso vai facilitar o seu trabalho. Música Música E cole com a fita adesiva. Música Passe a cola na ponta do tubo que foi colado na folha. Música É aí que nós vamos colocar a lagarta. Música Primeiro cole a parte traseira da lagarta e espere secar. Música Música Agora é só colocar o tubo fino dentro do grosso. Música Passe a cola na ponta do tubo fino e cole a parte dianteira da lagarta e espere secar. Música Vamos aprender mais sobre as lagartas? As lagartas podem ser larvas de borboletas ou de mariposas. Dotadas de um apetite voraz, comem folhas de vários tipos de plantas. Em geral, comem da planta onde a lagarta nasceu. Música Atenção, algumas lagartas são venenosas e podem causar acidentes graves ou queimaduras. Por isso, nunca toquem uma lagarta. Música Em determinada época da vida, as lagartas passam por um processo chamado de metamorfose, onde se transformam em borboletas ou mariposas, dependendo da espécie. Música Essa transformação leva de 9 a 14 dias. Música 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 Espero que tenham gostado e se divertido muito. Até a próxima atividade. Música 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 Música